O Arto Desumano do Ser Humano Racismo Idiota Human Act O Arto Desumano O Arto Desumano O Arto Desumano Faltou cara Aí as noticias ruins do dia Que a gente não queria ouvir mas ouve NEWS O Arto Desumano 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 Aí o sistema que nosja todo mundo NOS DE SISTEM NOS DE SISTEM O Arto Desumano 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 Condição revolta-se de si beber, condição revolta-se de si morrer, importe-se de condição! Criado! Valeu pessoal que agitou para cá! Assaut! Let's go! 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 Aí vou tirar um cu a ver aí! Quem gosta de polícia aí? Polícia! Bastarde! Du! Não! Vamos lá! Que tal de polícia! Ele! 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 Por... Por... Pata! Por... Por... Pata! Por... Por... Pata! Por... Pata! Por... Pata! Por... Pata! Por... Pata! Por... Pata! Quem depende de salário mínimo? Mil... Ex! . Vai é foda viver no meio dessa poluição. Inferno industrial! O que é isso? Valeu a força do pessoal aí É importante você também entender Que por trás desse barulho Tem sempre uma grande mensagem, falou? O que todo mundo deveria fazer Protestar, protesto Palavras escrotas Palavras escrotas O Brasil tem muita impunidade ainda Impunidade A maioria da população vive A total miséria Total misery Total misery Total misery Ae, cover Do uma banda inglesa Sarcasm Corre Reposição Todo overlés Ae, capsa Ae, capsa Ae A, capsa Ae 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TASK SITUATION A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL aaaauaauauauu are you A educação no Brasil é cada vez mais precária. Precaria of Education. Psyco-Politico. 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 E aí NOOOOOO FALF 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 Qual era? Histeria! �! E aí 하게 èmes E aí ulating a 花 FALF E aí E aí Mas está O que é isso? A CIDADE NOISE Amém! 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 Acabou o pior. Quero ter o amor vencer, que se adorna seu, só quero resistir e sorrir. Nossa respeito. Sem bandeiras. Não rotule minha vida. Crianças de rua. Quem está certo? Crianças de rua. Crianças de rua. Youngsters. Outro tiro A escolha é minha Este é amigo Ouça os gritos Enganado Humanitarismo Sem confiança Reflexão Você para seus ídolos Falsos heróis Faça por amor Cultura escondida Uma questão Estúpidos artos vulgares Poluição intoxicante Extinção Extinção Música 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 O que é isso? Ei, a bruxa está sentada O que é isso? O que é isso? Não deixe os fios na sala Mulherㅋㅋㅋ Méndela! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL Com força, com vontade, com determinação, mas com alegria, vamos reconstruir nosso estado e ajudar o Brasil a ser um país mais justo. A CIDADE NO BRASIL BANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANASANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Música Segura meu filho, segura rapaziada Música Levi- toxic está armando échante e jog縮ante eles já começam x blend sua vida 声 13 beterra antly crushing porque ele está мех... as elas dejo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.